A dona tá perigo, ela quer correr perigo Eu não tava achando, achei que é agora Tava pensando muito em gravar esse vídeo De uma rotina, né Eu limpando casa, assim que eu acordo Mostrar realzão pra vocês, tudo que eu faço E... Mano, tô naquele dia Muito ruim da minha vida, tipo assim Muito superdouro Uma bagaça, verdadeira bagaça Desanimadíssima, já é quase 11 horas E eu tô aqui Deitada ainda, acabei de trocar o wake, ó Já coloquei outra roupinha nele Outra não, coloquei uma por cima Do macacão pra ele ficar no chão Porque aqui tá um frio, gente, tá muito frio Sempre quando eu tô frio nesses dias, assim É... Eu fico muito desanimada de fazer tudo Eu quero ficar só deitada, ainda mais que tá muito frio aqui E a situação tá muito foda Pro meu lado Vocês podem até imaginar aí E é isso, gente, a casa tá uma bagunça Tudo bagunçado, caneca aqui Os brinquedos aí, tudo bagunçado ali Tudo bagunçado Então eu vou mostrar pra vocês como Eu arrumo minha casa Muito simplesão, assim Fazer um cafezinho da manhã ali Pro fritão ouvir E vou gravar tudo pra vocês, assim Não vai ser um faxinão, faxinão, faxinão Gente, pra vocês terem noção também Eu acho que eu tô ficando misturada Porque a minha voz tá uma merda E parece que eu tô ficando rouca Mas é o que temos pra hoje Gente, meu pretinho tá aqui, ó Ai, que gostoso Gente, e a água tá cozinha Esse dia que tá fazendo frio aqui Tá muito gelada Mas muito gelada mesmo E eu tô mais ou menos enrolada, né Mas fazer o que? Minhas obrigações Então, gente, é Eu vou colocar o eco aqui no chão Vai pro sal Vai pro sal Não, primeiro tem que colocar o sapatinho nele Pera aí Gente, eu acho que eu nunca gravei um vídeo aqui Arrumando minha casa todo dia pra vocês Mas espero muito que vocês gostem Se gostar, deixa muito like Se inscreve no canal Comenta sugestões de vídeo aqui embaixo Pra mim poder gravar pra vocês, né E é isso Eu vou arrumar a cama aqui Ver o que eu tenho que arrumar aqui Porque é muita coisa que eu tenho que arrumar Tá uma verdadeira bagunça aqui, né Né, seu eco Então eu vou arrumar Vou deixar vocês acompanhando tudo aí O que eu faço E é isso, gente Fica aí com o vídeo E é nóis mesmo E é isso, gente E é isso, gente A CIDADE NO BRASIL 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 Agora eu vou passar vassoura na casa Aqui, se eu tiver meio desanimada Foi por causa desse negócio mesmo, gente TPM é foda Então é por causa disso mesmo Que eu não tô querendo nem gravar vídeo, gente Então eu falei, nossa, como é que eu vou deixar esse sem gravar vídeo? Também eu fico muito ruim quando Não tem vídeo pra me postar E eu tô ficando doente também Minha voz quase nem tá saindo Tem que falar alto E agora eu vou varrer a casa aqui, ó Eu vou ver onde que eu vou colocar os seis Pra vocês irem direitinho E é isso, gente E é isso, gente E é isso, gente Mano de Deus Tá me dando até a suadeira, gente De tão mal que eu tô passando Tá me dando uma suadeira Não sei se foi porque eu não comi ainda Meu oi, tá bambu Tá tudo bambu, gente E eu vou tentar um café aqui pra me tomar Porque senão eu não vou conseguir parar em pé E eu vou comer o ovo com pão, gente Porque eu amo E é isso, gente Eu vou acabar de varrer aqui E já volto aqui com vocês E aí E aí Gente, meu café já esquentou Tá até fervendo já Eu vou colocar um pouquinho de óleo aqui Pra não poder fritar meu ovinho Né Já coloquei meu ovo aí, ó Como você está vendo Tô aqui pensando É... A Edilane veio aqui na minha casa Uma amiga minha Que era ex-cunhada minha Agora minha amiga Tipo assim Há anos que ela é minha amiga Que ela é minha irmã Tem anos E ó Ela trouxe umas coisas aí pra mim, né De se alimentar E eu achei bom danado Obrigado Sei que você viu meus vídeos Muito obrigada Ajudou pra caralho E eu vi que ela comprou bife também, né Então Por que não fritar um bifinho Pra colocar no pãozinho, né Pra fazer um hamburguizinho de leve Tem tomate, tem alface Tem tudo aqui Então Vou pegar um bife aqui E vou fritar ele também, gente Aí, gente, ó Coloquei o bifinho aí O ovo já tá quase fritando Quase fritando não Já tá quase frito, né Na verdade I wonder where you are We are, we are dreaming in the dark We are nothing more than dust Search but you stay lost We are, we are dreaming in the dark Falando aqui, ó Eu parti os dois bife Que eu deixei bife Pra me almoçar também, né E tem ovo aqui também Eu não vejo necessidade Pô dois bife É bom, né Mas Não coloquei Aí o outro ovo tá fritando Pra me colocar aqui, ó Só que Tipo assim Eu sou péssima Pra cortar o ovo Péssima Vou dar um jeito nesse ovo aqui E já volto Gente, meu hambúrguer de pobre tá pronto Olha E agora eu vou comer ali Só de eu ver esse hambúrguer Eu já tô melhorando, gente Quem é assim também E é isso, gente Eu vou comer ali Com guaraná Parece água Parece água Mas é guaraná Que ontem eu fiz cachorro quente Que eu, Edilane E o Dondon E o Eiko, né Então É isso, gente Agora eu volto aqui com vocês Eu vou me alimentar Que eu tô precisando muito Gente, ficou bom demais Gente, como é bom tomar um café reforçado Parece que a gente fica até outra pessoa Mas eu ainda não tô totalmente outra pessoa Porque meu olho na vista tá doendo Acordei a cabeça doendo Por dentro do olho assim, ó Tá muito esquisito Acho que é porque eu tô ficando resfriada mesmo Que eu acordei tucindo também E ontem de noite Gente, quando eu tô resfriada Eu bebo muita água Me dá muita sede Então Eu tava com muita sede Eu sabia que eu ia ficar resfriada Então Menstruada e resfriada Não dá certo, gente Não dá É muita coisa de uma pessoa só Gente, então foi esse o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Gravei um pouquinho da minha rotina aí Fiz um hambúrguer Eu tava muito pra baixo Muito pra baixo Minha mãe ainda tô, né Como eu falei Minha vista tá doendo um pouco assim Tô com dojo de cabeça Porque eu tô na TPM Ok E o vídeo de hoje vai atrasar um pouco Esse vídeo vai tá saindo à noite E o vídeo de hoje de meio-dia Vai tá atrasando um pouco Eu vou explicar aqui Por causa de quê Tipo assim Ontem eu botei o vídeo Pra tá salvando assim A noite inteira E hoje a memória tava cheia Eu fui apagar ele sem querer Sorte que eu não apaguei Ele que eu tinha gravado Então tava salvo lá As edição tudo E eu fui salvar ele de novo Então tá postando Tá 30% eu acho Postando no YouTube E como eu uso a internet do vizinho Fica um pouco ruim, né Mas vai tá Vai tá Vai tá Tendo dois vídeos no canal Eu tava meio desanimada De gravar, né Mas eu tive que animar Porque Hoje é sexta Amanhã é sábado E ainda tem domingo ainda Então eu tenho que gravar muitos vídeos Pra tá postando pra vocês Porque quem não sabe Tipo assim O Dondona trabalha no domingo E no sábado Trabalha só até a hora do almoço Então eu tenho muita vergonha De gravar com ele aqui E só se ele for gravar comigo Eu vou falar pra ele gravar comigo Se eu tiver num momento bom, né Eu vou gravar mais vídeo aí Pra vocês com ele Se ele quiser também, né Não, se ele não quiser Eu abrigo ele Como sempre, né E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Assim da minha rotina Eu não fiz muita coisa Porque hoje eu tô muito pra baixo Mostrei só o que eu fiz mesmo Dei uma ajeitada aqui na casa Mais ou menos Porque quando eu tô nesse dia Gente, eu não tenho paciência De fazer nada Eu quero só cama Mas hoje eu tenho que gravar Muito vídeo pra vocês Porque como eu falei Eu tô pegando muito firme aí Pra vocês E pra mim Pra me ajudar também Porque vocês me ajudam muito, né Gente, como eu falo em todo vídeo Vocês me ajudam muito Obrigada por tudo Eu sempre agradeço Que eu não deixo de agradecer vocês Porque vocês é tudo pra mim E pode ver que eu tô meio baqueada Gente, tô muito baqueada Então espero que vocês tenham gostado Do meu lanchinho aí também Que eu fiz de últimas horas E comenta sugestões de vídeo aqui Que é muito importante também Pra eu poder estar gravando pra vocês O que vocês querem que eu grave E é isso, gente Falou Até o próximo vídeo É nóis Não esquece de me seguir no Instagram também Que é esse que tá aparecendo aí na tela E não esquece também De deixar muito like aí E se inscrever no meu canal Pra não perder nenhum vídeo E é isso, gente Falou Fica com Deus Que Deus abençoe o dia de vocês E é isso Gente, já tava me esquecendo Se inscreve nesses canais Que tá aí embaixo na descrição Que vai ajudar muito E é só isso mesmo Se inscreve lá Me manda pra gente lá no Instagram Que eu vou estar olhando lá Vou estar curtindo suas fotinhos Vou estar fazendo isso tudo lá pra vocês Tudo que eu posso fazer E é isso, gente Agora tchau mesmo